Tudo começou quando o pai de Metz escreveu no blog do filho um agradecimento a todos que o acompanhavam, mas que infelizmente Metz não havia resistido e havia partido desse para um mundo melhor. Após receber uma enxurrada de respostas lamentando o falecimento do filho, Robert Stein descobriu que seu filho já vivia em um mundo melhor muito antes de sua morte, aos 25 anos de idade. Hoje vamos conhecer a história do mundo secreto de Metz e Stein, uma triste, mas incrível história de alegria e sofrimento. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Metz nasceu em 1989, na Noruega, e após um início de infância comum, seus pais começaram a perceber que ele era mais quieto que as outras crianças. Preferia ficar sentado em um canto brincando do que correr por aí com os amigos. Numa época em que brincar na rua era o passatempo preferido da maioria das crianças, preferir ficar quieto dentro de casa acabava sendo um comportamento um pouco estranho na visão dos seus pais. Metz até tentou brincar algumas vezes, mas a quantidade de vezes em que caía e se machucava era tão incomum que ele, mesmo sendo uma criança, percebeu que era melhor não insistir com essas brincadeiras. Quando tinha mais ou menos 4 anos, seus pais decidiram o levar ao médico para verificar se estava tudo bem. Mas as notícias não foram nada boas. Metz sofria de uma doença chamada distrofia muscular de Duchenne. Uma rara degeneração muscular que acomete meninos recém-nascidos. É uma forma de doença muscular que surge pela incapacidade do organismo em produzir uma proteína fundamental para o funcionamento do músculo, o que leva a uma perda das fibras musculares. Desse modo, estava explicado a predileção de Metz por ficar em casa sentado. Mas isso ainda não era tudo. Quando chegasse aos 7 ou 8 anos, Metz estaria em uma cadeira de rodas. Metz, e a expectativa de vida para os portadores dessa condição era aproximadamente 20 anos. Infelizmente, após confirmada essa condição, os pais de Metz perceberam que seu filho não poderia viver uma vida considerada comum, como a maioria das outras crianças. Então decidiram inserir Metz no mundo virtual dos jogos online. Durante anos, Metz viveu sentado na frente de um computador noites adentro. Seus pais sempre passavam pelo quarto do filho e o viam ali, sentado em frente ao computador, com as cortinas fechadas e sentiam uma profunda tristeza. Viam em seu filho a imagem de um jovem infeliz, que não podia sair para apreciar a vida, que estava imerso em um mundo virtual e mergulhado na tristeza e na solidão de suas limitações. Mas seus pais não podiam estar mais enganados. Foi aos 11 anos que Metz descobriu que, apesar de não poder viver como as outras crianças, um mundo totalmente novo se abria diante dele, quando ele abriu um jogo de computador pela primeira vez. Dentro dos jogos, ele podia escolher quem queria ser. Podia correr, pular e até mesmo voar. Finalmente, ele poderia fazer o que o seu corpo não permitia que fizesse no mundo real. Aquele mundo chato em que ele era diferente de todos. Metz passou toda a sua adolescência alternando entre a vida na escola e a vida virtual, jogando diferentes jogos que o fizessem sentir que estava vivo e ativo. Até conhecer um jogo em específico, chamado World of Warcraft, onde ele construiu sua nova identidade, o Lord Ebelin Redmoor. A partir desse momento, quase todas as horas livres que tinha eram dedicadas a esse novo mundo. Como o World of Warcraft é um jogo de mundo aberto, ou seja, você pode passar horas explorando os mapas do jogo e conhecendo novos lugares, ele passou a viver naquele novo mundo. Metz acabou cultivando muitas amizades dentro desse mundo virtual e costumava escrever em seu blog sobre as relações que construía dentro de seu mundo secreto. Em um desses posts, intitulado Amor, Metz escreve sobre o encontro e o relacionamento com uma menina que jogava com ele. Abre aspas. Mas engana-se quem pensa que era apenas uma amizade dentro do jogo, pois essa relação tinha reflexos no mundo real. Metz conversava sobre a vida, suas angústias e seus desejos com esses amigos através de fóruns e inclusive chegou a receber presentes em casa no dia de seu aniversário. Aparentemente, todos que conheciam Lord Ebelin Redmoor também conheciam Metz Stinn e o respeitavam muito. Metz utilizava seu personagem para expressar sua personalidade em um mundo onde ele não precisava estar limitado a sua condição física. É claro que isso não era o suficiente para deixar a angústia de viver em uma cadeira de rodas de lado. Mas era um alívio para sua condição e uma motivação para seguir em frente, como ele mesmo escreveu uma vez em seu blog. Abre aspas. Fecha aspas. Aos poucos, seus amigos começaram a ficar sabendo de sua condição e começaram a entender melhor quem era Lord Ebelin Redmoor, ou Metz, pois isso já não importava mais. Um dia, Metz ficou dez dias sem aparecer no jogo e todos ficaram preocupados. Quando reapareceu, ele contou que havia ficado internado, que havia piorado e em sua idade ele já havia passado da expectativa de vida para pessoas com a sua condição. Então um amigo o aconselhou que, de alguma forma, ele deveria deixar a possibilidade de que alguém entrasse em contato com a comunidade do jogo caso acontecesse alguma coisa com ele, para que todos seus amigos ficassem sabendo, pois ele era uma pessoa muito importante para eles. Seis meses após essa mensagem, Metz foi internado outra vez. Agora em estado grave, não conseguiu resistir. Metz havia seguido o conselho do amigo e deixado a senha de seu blog para seu pai. No dia seguinte, em 19 de novembro de 2014, seu pai fez uma postagem para avisar os amigos virtuais do que tinha acontecido e deixou seu e-mail pessoal para o caso de alguém querer entrar em contato. Foi quando Robert conheceu o mundo secreto de Metz, aquele mundo virtual que se fundia no mundo real. Dezenas de e-mails chegaram como resposta à postagem com belas palavras a respeito de Metz. É com o coração pesado que escrevo para um homem com quem nunca me encontrei, mas que eu conhecia tão bem. Isso me marcou. Ele transcendeu seus limites físicos e enriqueceu a vida de pessoas em todo o mundo, dizia outro. Ou, a morte de Metz me atingiu com muita força. Não consigo colocar em palavras o quanto sentirei falta dele. Os membros da comunidade que o conheciam em sua maior parte vivendo fora da Noruega resolveram juntar dinheiro para dar a última despedida a Metz, ou seria Lord Ebelin Redmoor. Em seu funeral, muitas pessoas que jogavam com ele apareceram e tornaram o mundo secreto de Metz real pela última vez. Kai Simon, amigo que Metz conheceu no jogo, disse as seguintes palavras em seu funeral. Abre aspas. Enquanto estamos reunidos aqui hoje, uma vela está sendo acesa por Metz em uma sala de aula na Holanda. Uma vela queima em um call center na Irlanda. Em uma biblioteca na Suécia há uma vela acesa. Ele é lembrado em um pequeno salão de beleza na Finlândia. Em uma secretaria municipal na Dinamarca. Em muitos lugares na Inglaterra. Por toda a Europa, Metz é lembrado por muita gente. Mais do que tiveram a oportunidade de vir aqui hoje. Eu conheci Metz em um mundo onde não importa nem um pouco quem você é, que tipo de corpo você tem, ou como você se parece na realidade, atrás do teclado. Lá, o que importa é quem você escolhe ser e como você se comporta em relação aos outros. O que importa é o que se encontra aqui e aqui. Fecha aspas. Apontando para sua cabeça e para seu peito. Todo ano, na data de sua morte, é feito uma homenagem a Metz Stim dentro do jogo que o proporcionou a vida que ele nunca teve fora do mundo virtual. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.